Olá, bom dia. Meu nome é Alberto. Meu nome é Facundo Wilke Iapo. Meu nome é Andrés Lunar Hermosilla. Olá, meu nome é Carlos, português. Meu nome é Germão Roca Santa Maria. Meu nome é Jordão Colqueu Escamaita. Então, meu nome é Mateus. Meu nome é Liara. Meu nome é Ike, Júri Vida. Meu nome é Hermine Maria Batista do Ruim. Meu nome é Joanice.